Irmãos, hoje eu vim falar sobre a prova de Deus, a prova que Deus amou o mundo, a prova que Deus amou a mim e a você, mesmo sabendo como era o nosso estado, a nossa situação. Antes de conhecê-lo, eu quero ler a Bíblia com você e deixar esse versículo para a sua meditação, para que a sua vida seja abençoada. Aqui olha, aqui está em Romanos no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, como que é essa prova que Deus tem para conosco? O apóstolo Paulo diz, diz assim, que Cristo morreu por nós, Cristo morreu por nós, essa é a prova de Deus, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, do jeito que você é, a situação que você se encontra, não sei o seu estado, mas saiba de uma coisa, saiba de uma coisa, Deus amou você, sabendo o seu estado e a sua situação. E o seu sangue nos livra e nos limpa de todo o pecado, de toda a transgressão. Essa é a prova, Jesus morreu por amar você. Talvez você não tenha ninguém que te ama, ou talvez alguém lhe decepcionou, mas saiba, Jesus ama você. Mesmo sabendo que você é pecador, morreu na cruz do Calvário, te garantindo a salvação. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus, fique na paz.